Eu bati nele pra ele sair disso. De exemplo? Naquele dia a gente tava na pedradinha ali. A de seu Manuel. Foi a ordenaria. Já era de noite. Dois. Você foi dormir depois do almoço? Não foi não? O senhor bate a cabeça e ficava dentro? Tinha culpa? Eu não lembro. Na pá quando você foi fazer assim com a areia. Foi, velho? Foi. Bora, Calame. Bora ali, viu? Eu bati a cabeça com a pá. Ai meu Deus. Vamos lá, velho. Que festa é aquilo ali, Basti? Festa o que, Chico? Respeita os animais da floresta. Oi, desculpa. Vai te respeitar? Não. Tá viajando, Chico? Tá calando. O que que tinha olho nele? Que... É saber? Eu quero saber o que é de bicho aquilo ali. Afinal, ali é um abrubo de achorro não, rapaz? O cachorro também tava ali assim? É, rapaz. Ali é misturado o bicho. O bicho? É, essas coisas. E ele de cima ali é o que, pai? Que hora é essa? Meio dia, né? Ali é um alo, rapaz. Ali é um galo. E você? Como é que você sabe das coisas assim? Você sabe? Eu sei de tudo. Bora ver mais então, bicho. O que? 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 A girava, rapaz. Ah, você precisa errar, então. O que? A escola tem que errar. Quando você tiver dúvida, me pergunte. Eu não sabia que você tinha ninguém assim de aí. Claro, sim. Eu tinha dúvida. Aquilo ali é o que? Ali? Ali é o que? Ali é o que? O jegue. O jegue? É. Assim, preto e branco? Olha isso aí, pai, ó. É antigo. É, ó. Ó. Do tipo lá do seu avô, do seu avô lá, ó. Por isso que ele é preto e branco. É. É antigo, rapaz. Caraca. As televisões antigamente eram preto e branco. Então, ele vive nessa época aí, rapaz. Vamos ver os outros pombos lá, ó. Bora. É aqui, ó. O pomba que tu falou com isso. O pomba aí é o ararra, rapaz. O que? O ararra. O que é esse, baixinho? O que é esse, baixinho? O ararra? Ele parece um leão. Mas aí é uma mistura de leão com achorro, rapaz. É o leão e o achorro. Bora. Jamie. Olha como você ia lá, mano. Segura aqui, cara. Eu vourer com uma boia linda? Eu vou... iro ch tuning. Eu vou... Livendo, te ajudando, mesmo. Hum, hummm Alô, do Pedro. Esse aqui. Eu sou a Recomm complialista. E você é maluco? Tem jacaré aí, rapaz? Tem jacaré aqui também? Claro! Bora, querendo os macaquinhos? Tem macaquinhos aqui. Aqui? É. Vai pra arra, rapaz. Que isso aí? Chico. Oi. Chico. Oi. Caiu. Vai pra cá. Porra. Que grandona. Pode jogar um patinho? Não, você é doido. Jogar nele nada, velho. Por quê, Chico? Tá com medo, velho? Pode jogar aqui embaixo e ele não vai nem saber? Não tem medo dele, não, rapaz. A gente vai jogar nele mesmo. Se desfaz, você tá frio. Olha, rapaz. Ali. O que o negócio tá ali, velho? Vocês estão em miré, rapaz. Nada. O que será esse? O que será ele é esse? O que será ele é esse, rapaz? O que será ele é esse? Aí, ó seu sacana. É de verdade isso aí, velho? Eu peguei e matei um boquilho. Pô, você é porcão. Ele não me falou nada, velho. Eu sabia que era de verdade, rapaz? Era de verdade, rapaz. Aqui, machinho. Tira a mão da ímã, você não deu como... Passa na pontua, certo? Ah, passa aí, velho. Aí, animal soco, rapaz. O bicho é que é ardente. Por que é aquilo ali, velho? Você não tá vendo? É uma A ou Chico? Ah, então não parece, não. Não parece? É. O que que ele parece? Que ele parecia... Machinho. Que quebra? Que quebra? Não foi o que eu falei? Eu fui lá na escola que falou. Que ele parece bacana. Quando você tá correndo de lado assim, ó. Quando você corre... Ah, é mesmo, parece, mesmo, parece. Quando ele corre de lado mesmo, parece. Vai de aparência assim, não parece nada. É uma tragédia. Você tem parente aqui, abaixo? Por que a pergunta, Chico? Hein? Por que a pergunta? Nenhum parente meu trabalha aqui no zoológico, não? Não, mas eu não tô falando de trabalho, não. Eu tô falando de... De viver aqui. Que achando? As pessoas não vivem aqui, não. E vivem aqui só bicho. É o bicho que eu tô falando bem. Sim. Você não tá olhando pro maca... E tá achando isso eu não, né, Chico? Não sei. Eu tô olhando assim... Você me... Você não ria... Não ria disso, não? Não fala isso do macaquinho, não, Chico. É, pra ver a cidade pro bichinho. É, a sua é essa, né? Fica foquinho... Você revendo pra refrigir ali pra você, seu saco. Não, eu quero brincar. Que bicho é esse aí, bicho? Que parceria é esse? Você não sabe o que bicho é esse aí? O que é? Ah, é o pombo vermelho, pô. Pombo o quê? Vermelho. Não gostaria, não. Não gostaria, não. Isso aí tudo foi só que ele tomou? Não, não. Ele toma... Ele toma azulinho, não, pô. Tem que tirar do sol que ele tá queimando ele demais. Não, não. Não, ela deixa ele assim mesmo. Ele tá lá embaixo? É. Aí é pombo vermelho. Mas não pode criar, não. E... Pra botar na sua ponta e fazer a sua ponta esse tamanho aqui, ó. Rapaz, Chico. Teve um dia que é um peixe desse tamanho aqui, ó. É um peixe real? É. Ele fica, pô. Ele é velho, mas ele é todo besta, né? Ele é um coro, rapaz. Ele é um coro, fica sem jovem. Ele é um macaco preto. Ele é um parafuso. É. Qual que é ele? Poxa, não tem marcado? Olha ali, ele marcou ali, ó. Parafuso, martelo preto. Só falta a marca. Peraí, peraí, peraí. Quando eu vim aqui, até o velho conhecida de baixo, Chico. Ele sabe, velho. Ele explicou tudo direitinho aí pra gente. Ele explicou, ele entende, velho. Chico? Uhum. Vou brincar de pega-pega, velho. Isso é doido. Vou brincar que nada. Cheio de gente aqui, velho. É idêntico com os macacos aí, Chico. Com os macacos? É, eles pegam, velho. Eu lido pra fazer isso e faz ali. É, rapaz. É, rapaz. Tô devendo esse. É, rapaz. Todos os meninos aí no shopping. É, no shopping de bicho. É, rapaz. Vou comprar pra eles aí a pouco. Cadê esses filhos? Oh, meu Deus do céu. Oxi, oh! Vé, já tem problema aí. Tem aqui dentro. Não, o macaco não liga pra isso, não. Mas eu tô falando do macaco não. Não, eu tô falando dos caras que trabalham aqui. É o macaco que pega, lá o macaco. Que macaco que pega, rapaz? Quase que você não vê os zoológicos, viu? Se eu não... É? É horrível, mano, Chico. Você falou assim? Ai, então eu não vou falar. A gente deu uma questão, né, rapaz? A gente escondeu ali na jaula. Não, não, é bem. Na jaula, gente. Não, você falou... Na jaula. Foi a jaula da cabra que a gente dava. Com a cabra lá. A gente tava ali que a gente pega a peca com o macaco. Foi o macaco espertão, véi. Foi mesmo? Foi. Bora, adianta do meu lado. Vai, você não vai vir mais não, viu? Eu não ouviu, ok? Não, você não vai vir mais não. Segura as pernas, eu quero ver o macaco. Vai, vai, fedor do estoupito. Vai, bora, vai. Vamos lá. E aí